A gente conversa agora com o Rodrigo César, que veio aqui hoje no debate defender a tese uma JPT para tempos de guerra. Rodrigo, queria que você fizesse um rápido balanço desse debate de hoje. Tudo bom, Luana? Eu faço um balanço positivo do debate, em primeiro lugar pela iniciativa. Assim como a Tássia comentou no debate e na entrevista também, a gente faz a avaliação que poderiam ter outros momentos anteriores para a gente chegar aqui com um acúmulo de debate prévio. A nossa tese tem feito um esforço muito grande ultimamente para conseguir contribuir com o debate. Nossos militantes e nossas militantes têm escrito artigos que a gente está disponibilizando, chamando a juventude petista para um debate, seja em torno dos temas mais polêmicos que a gente precisa tratar, aparar as arestas e conseguir construir consensos e sínteses, mas também os temas unitários que nós temos na juventude do PT para conseguir não apenas definir melhor o nosso programa, como construir formas de ação em torno dele. Porque a gente avalia que se hoje a juventude do PT tem um acúmulo sobre o programa e os direitos que a gente quer garantir para a juventude brasileira, por um outro lado tem uma deficiência muito grande em termos de organização e ação coletiva para fazê-los se tornarem realidade. Eu acho que o debate ajudou muito a gente conseguir politizar esse congresso, é algo que está faltando no último período, uma politização maior, e a gente espera que nessa semana e na próxima isso possa se intensificar por outros meios. A gente tem total disposição para contribuir nesse sentido. Ótimo. Próxima semana acontece o terceiro congresso e vai ser eleito uma nova gestão da juventude do PT. O que você espera dessa nova gestão? O que você acha que essa nova gestão precisa fazer? Ela precisa fazer o que a atual gestão deixou de fazer. Em primeiro lugar, como eu comentei no debate, qualquer militante, organização de esquerda, organização que luta por transformação social, tem que ter em primeiro lugar compromisso com a verdade. E isso tem a ver com a gente conseguir fazer diagnósticos precisos. E nesse momento conturbado que a gente está vivendo da conjuntura, se a gente não fizer um diagnóstico preciso da crise, a gente não vai conseguir encontrar uma saída para ela. E é triste a gente ver hoje como é que a gente vai conseguir fazer um diagnóstico coletivo da juventude do PT para a crise, se a gente tem uma gestão que é representada por um secretário que não consegue fazer nenhum diagnóstico preciso sobre esse congresso. Disse muito por aí que esse é o maior congresso da juventude do PT, mas esse diagnóstico não é preciso. Ele não é o maior congresso nem em números de jovens aptos, porque o primeiro e o segundo congresso foram bem maiores, e não é também o maior congresso em termos de mobilização na base. Os números também provam que o primeiro e o segundo congresso foram maiores do que esse. E em termos de debate político também. Apesar desses problemas, eu tenho grande expectativa em relação a esse congresso, porque acredito que a militância da juventude do PT é muito maior do que a Secretaria Nacional da Juventude do PT ou qualquer órgão em torno do qual a juventude possa se organizar. O petismo é maior do que o PT e em diversos momentos da história do partido foi a militância petista que salvou o partido dos trabalhadores nos momentos mais difíceis de crise. E esse momento de crise que nós estamos vivendo é o mais profundo da nossa história e eu tenho certeza absoluta que a juventude petista não vai faltar o seu compromisso. E na próxima gestão, se a gente conseguir fazer um bom congresso, como nós estamos trabalhando para isso, a gente vai ter uma nova direção na juventude do PT para conseguir mudar o rumo da juventude do partido, mudar o rumo do partido, mudar a estratégia para conseguir fazer um enfrentamento tão necessário nesse momento histórico e a gente sair desse congresso melhor do que entrou e a próxima gestão engatar por uma vereda muito positiva para a gente sair da crise e realizar as reformas estruturais que o Brasil tanto precisa. E qual o recado que você passa para essa juventude petista? Bom, uma parte do recado eu já dei, que é um chamamento para participar desse congresso com esse espírito, para a gente conseguir fazer a defesa do partido dos trabalhadores e dialogar com a juventude petista. E faço um chamado também para que todos e todas se engajem nas lutas que estão acontecendo. A Frente Brasil Popular está convocando um novembro de lutas. Amanhã, na verdade, amanhã e no dia 13 vão ter vários atos pelo país afora, reivindicando o Fora Cunha, reivindicando os direitos das mulheres, reivindicando o fim do genocídio, do extermínio da juventude negra, reivindicando as reformas estruturais. Então, tem um chamado que é para além do nosso congresso, que é para a juventude petista participar ativamente dessa construção que os movimentos sociais e a esquerda brasileira estão fazendo. Então, não adianta só a gente se organizar no nosso partido, fazer as nossas instâncias de deliberação, se a gente não tiver como foco central a disputa de projetos na sociedade. E eu acho que o chamamento que eu faço então para a juventude petista é para se engajar nisso e se engajar na mudança de rumo dos partidos trabalhadores. Nós precisamos, de fato, mudar o PT e nossa tese está muito comprometida com isso. E a gente faz o chamamento para que os jovens petistas se somem a esse desafio. Obrigada, Rodrigo.